Fala aí pessoal, o Angelo aqui pra fazer um unboxing, dessa vez de um mousepad da Razer, digamos assim, que veio da China, Aliexpress. Então, vamos ver o que chegou aqui. Vamos tentar não estragar o produto. Vamos ver o que chegou aqui. Vamos ver o que chegou aqui. Vamos ver o que chegou aqui. Bastante grande. Tamanho, com certeza, é uma réplica. Vamos ver o que chegou aqui. O acabamento é bem legal. Todo costurado em volta. Eu acredito que não fiz os testes, os devidos testes, mas é um mousepad bem legal. Vou apoiando aquilo que não sai do lugar. Fiz um pouco de força. Aquilo não vai correr em cima da mesa. Fica aqui o unboxing. Eu vou colocar ali o link do produto. Certo. Pra vocês saberem qual que eu comprei realmente. Levou 23 dias pra chegar. Chegou hoje. Chegou. O link do botão aqui. Chegou hoje. Chegou hoje. Chegou hoje. Chegou hoje. Tchau, tchau.